E uma das principais causas de desmatamento e de crimes em terras indígenas, as invasões, estão com os dias contados. Isso porque o governo federal prepara novas ações para a retirada de invasores de reservas. A terra a quem é de direito. Até o ano que vem, o governo federal deve retirar invasores de pelo menos seis terras indígenas. É o que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação em que a articulação dos povos indígenas do Brasil pede medidas de proteção aos povos originários. Estão na lista de desintrusão os territórios Ianomami, Caripuna, Urueuauau, Caiapó, Arariboia e Munduruku. As terras indígenas Trincheira Bacajá e Apitereua estavam na lista e tiveram o processo de desocupação concluído em março. É uma ação que envolveu vários ministérios do governo federal, órgãos do governo estadual, as lideranças indígenas, porque elas também tiveram um papel fundamental de acompanhar as equipes, as equipes das forças de segurança que estavam aqui dentro fazendo toda essa operação. Para acompanhar a desintrusão no território Ianomami, que tem mais de 10 milhões de hectares e 322 aldeias, foi montada uma casa com representantes do governo federal em Roraima. Esta operação será uma das mais complexas por conta das dificuldades logísticas. O acesso mais firme que a gente tem é aéreo, o modal aéreo, porque o fluvial você depende muito da capacidade dos rios, hoje a seca desde o ano passado, então o acesso é muito restrito pelo modal fluvial, não tem estrada que chega no território, então um limite para você fazer operações de desintrusão porque você depende de aeronave. Dependendo de aeronave, as aeronaves maiores que tem para fazer combate ao garimpo são das forças armadas, porque mesmo a PRF, o IBAMA, as aeronaves são menores, estão sendo utilizadas, mas sua capacidade de transporte de militares ou civis no combate ao garimpo é menor. Em 2023, o governo federal também retirou os invasores da terra indígena do Alto Rio Guamá. O local não fazia parte do acordo de desintrusão do governo com a justiça, mas a desintrusão estava em disputa há cerca de 30 anos. A devolução de terras aos povos indígenas não cumpre apenas a lei, mas traz benefícios para toda a população, como a redução do desmatamento. Dados do IMAZON, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente na Amazônia, mostram uma queda de 42% na derrubada da floresta em terras indígenas entre agosto do ano passado e março deste ano. Quase todo o desmatamento acumulado que a gente tinha nas terras indígenas já foi embargado, ou seja, medidas administrativas estão sendo tomadas. Em várias terras indígenas, o IBAMA, em conjunto com a FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas, Polícia Federal, a gente vem realizando inúmeras ações de desintrusão, ou seja, retirada de invasores em terras indígenas.